Na verdade, eu queria falar com você sobre essa coisa de teste que estão falando aí. Não, vai ter teste sim, mas o teste é só pra mulher. Ah, tá, é só... Eu, a minha pessoa sim, não vai ter que fazer teste? Quero, não precisa não. Ah, tá, então... Vem melhor. Ah, precisa. Precisa. Ué, mas o papel já é meu? Não, o papel já é seu, mas sabe por causa de que? Porque eu acho assim, que a pessoa tem que fazer o teste pra poder o quê? Sentir o personagem. Pra saber o quê? O peso que o personagem tem. Pra poder fazer o quê? Com desenvoltura. Pra poder o quê? Fazer uma interpretação. Uma coisa que pega mais... Teste de resistência? Não. Tereza! Meu Deus do céu, que merda! O que é isso? Muito obrigado por ter chegado, cara. Eu, hein? Primeira vez que eu tô fazendo um teste de elenco, chega simpata esse... Peraí, teste de geleu, que é pra brasileirinhas? Qual é o meu teste? Agora vê se pode. Terezinha quer fazer teste com todo mundo. Até a equipe? Até... Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem!